Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançasteis misericórdia. O que mais me chama a atenção nesse texto é a declaração propriedade exclusiva de Deus. Pedro disse isso a um povo obediente em tudo, que proclama as virtudes recebidas de Deus a todas as pessoas. Esse, realmente, de fato, é o povo de Deus. E somos o povo de Satanás, propriedade exclusiva dele, quando usamos de maldade, hipocrisia, inveja, cobiça. De quem você quer ser propriedade exclusiva hoje? Oremos? Ó Senhor, nos ajuda a proclamarmos as virtudes recebidas do Teu trono, Senhor. A falarmos só o que lhe agrada, só o que vai edificar a vida do nosso irmão. A vivermos e agirmos, de acordo com a Tua vontade, como uma nação santa, separada por Ti. Nós queremos ser Tua propriedade exclusivamente. Oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.